Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Deus é bom Ele é bom Deus é bom Ele é bom Ele é bom O que é isso?